A Itália enfrenta a Albânia amanhã às 16h45, tá? Últimos cinco jogos aqui, galera. A Itália venceu três, empatou uma e perdeu outra, tá? Enquanto que a Albânia não venceu nenhum jogo aí. Últimos três confrontos, três vitórias da Itália aí, tá? Vamos aqui, galera, as dicas do Rei do Pitaco. Bora aí. Dicas para a vitória no Rei do Pitaco. Esquenta para a Copa. Vamos entrar aqui para a gente criar nosso time, galera. Albânia e Itália, tá? Valendo vinte e cinco mil reais. Eu vou na formação aqui, cinco, três, dois, tá? Uma formação aí em busca de SG, galera. E começando aqui pelo ataque, sem enrolação. Aqui, galera, eu vou colocar o Giacomo. Tá no meu time também. Tem excelente jogador aí, tá? Fez quatro gols na Champions aí na primeira fase. Outro atacante aqui, galera. O Wilfried tá aqui no meu time também, tá? Agora aqui no meio, o Barella tá aqui no meu time também. Tem excelente estatística aí pela Série A. Cinco gols, cinco assistências, tá? Outro meio aqui, galera. O Sandro tá aqui no meu time também, tá? Agora aqui, para fechar, galera, ele tá nulo aqui. Mesmo assim, eu vou colocar ele. É o Pessina, tá? Tá aqui no meu time. Agora aqui nas laterais, praticamente aqui, vou arriscar aqui no SG da Itália, tá? Então aqui do lado, o De Vorenzo, tá? Aí do outro lado, o Federico tá aqui no meu time também. Com três zagueiros aqui. O Leonardo tá aqui também, galera. Leonardo. Rafael também. Tudo ou nada aqui na defesa, tá? E para fechar aqui, galera, o Francesco, tá? Agora aqui no gol, eu vou colocar aqui, galera, o Jean-Louis, tá? Excelente goleiro aí, tá? Agora para fechar aqui, vamos escolher o nosso treinador. Eu vou ir aqui com o Roberto, tá? Colocar o Roberto aqui. Agora temos que escolher aqui, galera, o capitão e o vice, tá? Com essa alteração aí, sem banco de reserva, tá? Temos que se virar como pode, né, galera? Então a ideia é acertar o capitão aí, o vice, né? Para tentar uma pontuação altíssima. Então aqui, o meu capitão, eu vou colocar aqui no Diácono, tá? Ele vai ser meu capitão aqui, galera, tá? E o vice aqui, eu vou colocar o Barella, tá? Vai ser meu vice-capitão aqui, tá? Aqui. Aqui está meu time provisório. É necessário fazer acompanhamento 20, 30 minutos antes do fechamento. Assim você tem mais possibilidade de pontuar mais alto, galera. É fundamental, galera, você fechar seu time pouco tempo antes. Como agora não tem banco de reserva, né? Então, se você colocar jogadores que não entrarem em campo, a sua pontuação vai ser lá embaixo, tá? Então, é fundamental fazer essa checagem pouco em minutos antes do fechamento. Tudo bem? Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Bora buscar essa bolada aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.